Vamos começar, então, a nossa mesa, a nosso fórum. Boa noite a todos. Tenho muito prazer de estar aqui junto a esse movimento bonito do fórum e gostaria de começar os nossos trabalhos. Já estamos um pouco atrasados, de modo que temos uma mesa, uma discussão a respeito do item 1, 2, 3 e 4 do nosso programa. Então, vamos imediatamente passar a palavra aos nossos colegas. A primeira, Cláudia Orleans. Já está aqui na mesa? Cláudia? Não, não está. Muito bem. Então, vamos passar para a Silvia Rivera, da Argentina, a nossa companheira, por favor. Bom, boa noite. Meu nome é Silvia Rivera. Minha formação é no área da filosofia. Então, bom, não é este, digamos, meu âmbito de pertenência direto. Espero poder reflexionar com vocês. Eu estou aprendendo muito de esta situação, não sou para nada experta, mas, bom, me han convidado, eu coordino a rede ética em ciência e tecnologia desde a Universidade Nacional de Lanús e com a Universidade da República, a Unidade de Bioética da Universidade da República. Então, bom, para mim é um honor participar e espero, bom, algumas observações, talvez periféricas, mas que podem abonar um pouco a esta reflexão. Bom, em verdade, quando me perguntava o que podia dizer eu, talvez o que me interessa é recuperar o pato crítico e deconstructivo da filosofia. Então, se em algo pode aportar é fazer perguntas, que são perguntas sempre incómodas, sempre molestas. Quando levamos até as últimas consequências, a crítica deconstructiva, muitas vezes nos ponemos em um terreno difícil, incómodo, politicamente incorrecto. E meus maestros, digamos, em filosofia, foram precisamente dois pensadores que recorreram com uma extrema rigurosidade este caminho da crítica deconstructiva das fronteiras do sentido, e por isso se posicionaram no limite entre a razão e a loucura. Estou falando de Federico Nietzsche e de Ludwig Wittgenstein, dois autores que, por lo general, não se vinculam, parece que não têm nada em comum. Talvez têm isto, recorrer os limites do sentido e animarnos a uma profunda reflexão, tanto epistêmica como ética. Em lo profissional, eu me ubico neste cruce entre o epistêmico e o ético. Creo que essa é uma fronteira que temos que indagar e que estive, de algum modo, como eje transversal presente em quase todas as participações a que assisti, todas as mesas de debate. Quizás não explicado este eje epistemológico e ético. E me parece que quizás o que temos que fazer é recidificá-lo, em função dos ejes que hoje nos convocam. Sem dúvida, se falou muito aqui de um movimento contra-hegemônico, de uma cultura contra-hegemônica, em esta proclama em pos de uma desmanicomialização. E me parece que, sem dúvida, é assim porque dirige os dados diretamente contra o modelo cientificista hegemônico. Este modelo cientificista hegemônico que está todavía vigente, este modelo cientificista hegemônico que se pretende neutral, objetivo, que dice la verdad, que clasifica, manipula, ordena. Un modelo que, además, se allorna, porque se fuera como na época do Círculo de Viena, pero se vai allornando. Ustedes fíjense que estes cientificistas contemporâneos já hablan de bioética, então nos confunden. É fácil confundirse en este horizonte postmoderno, postcapitalista. Então, não temos, às vezes, tan nítidos aqueles lugares para os quais temos que dirigir a nossa crítica, porque tudo se difumina. Então, eu crei em algum momento que a bioética podia ser um bom lugar de resistência, que a bioética nos podia ajudar a repensar, por exemplo, as problemáticas institucionales. Mas me di cuenta, em seguida, que a bioética também havia sido fagocitada por os poderes hegemônicos. E fíjense que aconteceu. Se criaram comités de ética nas instituciones. E esses comités de ética moi prontamente se volvieron círculos cerrados, círculos expertos, lugares de poder, onde, que se faz? Se protocolarizan as decisões. Isso suena, não? O de protocolarizar, estandarizar. Agora, tudo está protocolarizado. Então, é a tecnocracia ao serviço do capital, porque que implica revisar protocolos de investigación desde esta dinâmica? E, bom, simplesmente ponerle as empresas farmacêuticas estándares muito, mas muito mínimos de controle de alguns grupos de poder que se arrogan o direito de administrar certos principios éticos. Fíjense, a bioética teve uma deformação normativa, normativista, principialista. Há principios. E quando há principios, enseguida aparecem pessoas que os administram. Administramos os principios. Nós somos os que conhecemos, sabemos, podemos aplicar principios. Teoria praxis. algo que nos vem de nossa matriz grecorromana, moderna, a sociedade dividida em clases, os que pensam e os que executam. Mas a bioética não conseguiu democratizar nossas instituições, em especial as instituições dedicadas à atenção da saúde. E a mim me surpreende quando falamos aqui, falamos muito fortemente da interdisciplina. Todo o tempo se estive falando da interdisciplina como um modo muito válido e legítimo de apuntar contra esse controle hegemônico de la psiquiatria e a medicalização, etc. Mas não escute tanto, talvez, não foi nas mesas onde eu estive, falar de interculturalidade. Porque há outros modos de produzir saber, há outros modos de produzir conhecimento, de aplicar conhecimento, de transferir conhecimento que são válidos e pertenecen a outras cosmovisões a que nos temos que abrir. E me parece que um dos errores que eu veo em meu campo, que é a bioética, é que se fala muito de interdisciplina, mas não se fala de interculturalidade. E, então, o etnocentrismo segue vigente. As alternativas e as soluções se buscam, mas se buscam dentro do mesmo horizonte de significado, em uma espécie de recorrido laberíntico, onde nos engolosinamos com certos conceitos. Fíjense, Wittgenstein e Nietzsche, quizás filósofos que se volvieron loucos. E por que se volvieron loucos? Porque trataron de ir contra el modelo de racionalidade hegemónica que os constituía. Então, é muito meritoria a sua loucura. Sí? Nietzsche, filólogo clásico, essa matriz greco-romana que nos enseña a dividir o mundo em dicotomias. verdadeiro, falso, varão, mulher, normal, anormal, saúde, enfermedade e todas as que vocês já conhecem. Ludwig Wittgenstein alentándonos a revisar o dispositivo lógico-matemático que estrutura todos nossos saberes científicos para conhecer seus limites, para explorá-los e para entender que a ética não são normativas, não são decálogos, não são expressão de convenções, que a ética tem que ver com reconhecer os limites do próprio marco teórico e esses limites se esconden nas palavras que nos hechizam. Então, reconocendo todo o potencial que tem a apelação aos direitos humanos, seamos cuidadosos quando falamos disso, porque sepamos que agora há toda uma rede de instituições supranacionales, globalizadas, globalizantes, autoritárias e jerárquicas nada democráticas, Unesco, Naciones Unidas, etc., que se han apropriado do discurso dos direitos humanos, vaciando-los de todo esse conteúdo forte que lemos dado. A Unesco, que agora sabe que quer fazer, quer poner comisiones de ética, de bioética em todos os países supervisadas por eles, com suas normativas, com seus protocolos, para que todos revisemos os protocolos de investigação das empresas farmacêuticas de acordo com essas normativas. Sim, sim, já termino, já termino. Uma coisa e nada mais. Fíjense, Nicaragua foi um dos países que não aceitou esta intervenção da Unesco. Intento de golpe de Estado, falido por agora, por suerte. Sim? Então, fijemos-nos nesta ética que tem que ver com revisar esse anclaje ideológico de nosso lenguagem. Direitos humanos, desmanicomialização, como disse hace um rato Roxana, fíjense vocês, por suposto que temos que criticar as instituições totales, as instituições de secuestro, as instituições que modelam esses corpos ou que modelaram esses corpos para o trabalho em algum momento no sistema capitalista dominante. Mas, talvez, como disse Deleu, em Postdata sobre as sociedades de control, já, o modelo mudou. Então, temos que perguntar, e acho que é uma pergunta válida, aunque incómoda, se cai o manicomio, cai como uma acção contra revolucionária ou porque o novo sistema de produção já não o necessita? Ir contra as instituições globales significa ir contra todas as instituições, o que temos que fazer é reapropiarnos de essas instituições que supiram ser lugares de resistência comunitária. se perdemos esse anclaje territorial e comunitário de as instituições, vamos a fazer estas subjetividades atomizadas frente a uma pantalla de computadora, totalmente despolitizadas. Estas perguntas que eu digo incómodas, como por exemplo, que pode, já termino, como pode o intelectual e as sociedades científicas sostener sua função crítica e transformadora em um mundo que sistemáticamente fagocita as intervenções contra-hegemônicas? Como fazer para resistir em um mundo que já não tem adentro e afuera, onde os focos de dominação estão muito camuflados? Como diz o poema de Borges, A Casa de Asterião, o Alcázar abarca o universo, não há adentro e afuera, anverso e irreverso, nem externo muro, nem secreto centro. Muito obrigada, Silvia. Desculpe, estou sendo um pouco pressionada pelo horário, mas vamos ouvir as nossas colegas e depois com o debate a gente está deixando tempo para a gente poder estar discutindo, está bem? Então, agora, vamos... Muito obrigada. Vamos ouvir a Ana. Ana. Olá a todos. Eu não me vou apresentar para ahorrar tempo. Essa questão capitalística. Depois, depois, quando falemos entre todos, dará para apresentar. E também vou voar, vou sobrevolar, porque na realidade escrevi o trabalho. E, bom, vou dizer só alguma coisa. Os pontos importantes que queria trazer são uma reivindicação a este encontro que propõe que propõe um diálogo amplio, fermental e necessário sobre um tema que nos concierne. Salir dos encerros, traspasar os muros do próprio, as superficies do olvido. Entrar em um manicomio sempre foi entrar em outro mundo, em outros ritmos, em outro tempo. impregnar-se de os olores de uma instituição plagada de inconsistencias para obedientemente respirar sumisiones que atropellan todo resquício de invenção. Um lugar mortificante, presidio dos pensamentos livres, um atentado contra os direitos das pessoas, um instrumento de controle e marginação social. Salir de ele é como o despertar de uma pesadinha, onde a realidade da vigília resulta aliviante só a costa de um engaço, uma negação de uma experiência que se sabe real, que se sente viva em demasia. Se sabe que se está negando, mas se niega a esse saber. Quando uma doble negação assim se instala, se produce uma verdadeira amputação da percepção da realidade, segundo o argentino Fernando Ulloa. De este modo, se pone em jogo algo similar a a posição do idiota. Decía, tomando o significado não de os griegos, passo rápido, sino, perdão, ao contrário, o significado de os griegos e não o significado do insulto, simplesmente aquele que não participa da polis, aquele que está só pensando em si. O problema é que o próprio tem uma dimensão ilusória e não há recintos fora e outros dentro. Há refugios e intemperies construídas sempre juntos. O idiota é idiota porque não quer saber. Então, não há saída do manicomio se seguimos habitando a sua lógica, pois são as marcas de suposições, de discursos e operações, pensamentos de usos e abusos de gozes, de corpos e direitos violentados, de exclusões as que fundam os lugares que habitamos. O exemplo mais flagrante constituiu as políticas sobre saúde mental dos governos neoliberais, quando fazem prevalecer o interesse do mercado apuntando a proliferação de espacos privados de atenção cujo objetivo empresarial não se centra no usuário, mas em reforçar as condições do poder do discurso psiquiátrico hegemônico. Convertido em poder disciplinar, se impõe uma sorte de dogma para a compreensão e abordagem da chamada enfermedade mental que sacraliza as formas naturalizadas de categorizar o humano, normativizando os corpos e os discursos que os gestionam. que nos queda então por fazer estas posições estas lógicas são intra e extramuros construir novas vías. Aqui há algumas disquisiciones acerca do que implica construir e pensar novos lugares como invitación. Eu fui convocada por a questão entre arte e loucura e, na verdade, o que vou proponer é um abordagem de uma dimensão estético-política da desmanicomialização. Vou saltear esta parte e vou ir para a segunda. esta era a reivindicação da questão deseante. A segunda é sobre a necessidade de emancipar as imagens. E aqui sim me quero detener um pouco mais. Acordando con Hannah Arendt que a imaginação recurso humano em potência é uma faculdade política por excelência e que a imagem resulta um operador temporal de supervivências ao dizer de Didi Uberman, habremos necessariamente de darle um lugar. Então, proponemos considerar as relações entre as dimensões de o estético, o político e o clínico cujo montagem nos permite pensar processos de subjetivación que, lejos de o individual, fazem possível reconocer nas escenas que o componen seu carácter colectivo. Bem, avanzo. A imagem, de que imagem se trata? De la idea de la imagem gesto, de la imagem destello, não de la imagem icónica, la imagem que mortifica, sino de la imagem viva. Hacia onde vou com isto? Estas prácticas de la imagem producen prácticas alterativas. Este é un neologismo que un filósofo francês que estuvo recientemente en Uruguay, Pierre Dardot, nos traía. Alterativas, não alternativas. Está bueno porque introduce a dimensão do arte, do alter, da diferença e do arte também. Bom, então, a lo que vou é que vou considerar a relação entre a fotografia e a imagem, entre tecnologia representacional e dibujo con a luz, que é a etimologia da palavra fotografia, que quer dizer dibujar con a luz. É a dizer, isto é o que vou proponer, a relação e a diferença entre a imagem mortificante e a imagem vivificante, e a imagem representação e a imagem gesto. Então, eu gostaria de apresentar uns breves pontos. Uno, a fábrica de imagens. A ideia de uma imagem representação que se pone manifesta no uso da foto como técnica do corpo ao serviço do interesse científico e da pretensão científica de visibilizar o que seja experimentando em os corpos expostos formou parte do abordagem da psiquiatria da loucura. Digo, a isto vou. Desde a sua aparição na primeira metade do siglo XIX, se sostenía a tesis da existência de relações entre as condições e expressões físicas e morais nas pessoas com a descrição de diversas anomalias físicas que diferenciariam ao homem normal do criminal nato com caracteres próprios dos seus antepasados animais. As fotografias de delincuentes, prostitutas e enfermos mentales eram presentadas como exemplo gráfico dos estigmas da criminalidade. Abordo aqui o texto de Didi Uerman sobre a invenção da histeria. É um magnífico estudo sobre a iconografia do hospital psiquiátrico La Salpetrie. As nocas e locos de La Salpetrie se viram obrigados a posar pois o problema de sua representação tinha que ver com o fisionômico. Por tanto, a busca se centrava naqueles rasgos que harmonizaram com a expressão de suas pasões. O problema da pose como mortificadora dos corpos é abordado original e afinadamente por a costa ricense Maria Martínez en un estudio sobre três novelas de autoras latinoamericanas cujas protagonistas se encontran sumergidas en la lógica de la locura manicomial. Só vou ler un extracto porque me quedan tres minutos podem ser cinco. Vou ler un extracto de las novelas maravillosas también depois de las charlas se las puedo decir cuáles son creo que hay que leerlas son protagonistas instauradas en la lógica manicomial leo isto e vou passar un vídeo de dois minutos de la dramaturga uruguaya Mariana Percovich porque en ella se ve esta outra contraposición de la imagen gesto é outra cosa que hacer para que todo isto para promover la idea de la necesidad de construir un novo imaginario de prácticas alterativas ou seja hacer outra cosa con lo que tenemos confesión tristísima en el archivo como en la biblioteca uno se pone a platicar con sus muertos así encontré a Matilda Burgos la loca la mujer que hablaba mucho la que caminaba por los pasillos del manicomio con una corona de luz sobre la cabeza estaba dentro de un expediente dentro de una fotografía en blanco y negro dentro de una mirada dentro de ese sarcófago la vi como reitero con la naturalidad con la que se observa a alguien muy querido así como uno ve cuando puede o cuando quiere a sus propios muertos los temas el encierro la locura la política la guerra el hospital los anarquistas la locura el encierro la política por último el video de Mariana mientras que los pasamos bueno tenía también la imagen como denuncia y extraía todo el movimiento que en Italia hubo cuando bueno ocurrió lo que ocurrió finalmente en todo ese proceso a través de las fotografías de internos que allí están en ese dolor y en esa tragedia de la imagen que revela la imagen como denuncia esa sería la segunda y la tercera es la de Mariana Perkovich que además revela algo que también se dijo hoy que los feminismos obviamente traen que es esto que Beatriz Preciado supo llamar ficciones políticas vivas creadoras de masculinidades tanáticas sobre el poder de la mujer que además no estamos hablando solo de los locos sino de las mujeres y niñas locas con esto de hoy si podemos hablar podemos ver el video César te agradezco es un montaje entre imágenes del hospital Vilar de Bo y del artista Salimán la fotógrafa Salimán la fotógrafa Salimán del artista por el otro del grupo akin donde cuando el padre se unas hab ballot quizá en que él concerned A CIDADE NO BRASIL 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 TENTANDO RESOLVER CONFLITOS Percebidos Pessoal FORAM CONFLITOS DIFÍCIOS MAS TOżenie THEN A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL TEves DE INGREDIT công DE GAR Ministros DE FINDOU TEX quem sabe um pouquinho de placer, isso dificulta demais a qualidade da vida. E depois, quando as pessoas estão insatisfeitas, estão tendo dificuldade, dizemos, oh, isso é seu transtorno mental, você não pode viver porque tem um transtorno mental, e tudo aquilo que impõe e que dificulta sua vida, eu culpo seu transtorno mental. Isso era um grande conflito que vivia em minha prática no Brasil, de um lado, participando do movimento social, do movimento de luta antimalicomial, foi um movimento, e ainda é um movimento belo no Brasil, vivia com companheiros de luta que estavam em serviços, mas quando estava trabalhando em serviços de saúde mental com um psiquiatra na urgencia, estava sendo pedido para medicar pessoas contra a sua vontade, para fazer contenção física, para impor a medicação, impor uma série de ensinamentos de sua vida. Isso é um conflito que, para mim, se colocou como impossível. E agora, nessa experiência de pesquisa, uma experiência que, somente para descer, eu tenho aqui só mais um minuto, vou tentar encerrar, me fala em um minuto, mas, para encontrar essas respostas, o que hacemos é desenvolver pessoas com experiência de vida em todas as fases da pesquisa, e não somente envolvê-los como oietos, mas como companheiros de trabalho. Então, no meu laboratório, no laboratório que trabalho, tenho colegas de trabalho que são pessoas que se identificam como pessoas de experiência de vida, tenho colegas de trabalho que têm salários que são como o meu salário, que foram internados em um hospital psiquiátrico, que passaram por experiências terríveis, e podem trazer sua experiência para ajudar-nos a encontrar uma saída melhor para outras pessoas que estão vivendo com dificuldade, não somente por causa do seu sofrimento mental, mas por causa da sociedade que impõe uma série de empecilhos para que essas pessoas possam viver sua vida. Isso é o que eu queria trazer para você. Estamos tentando, nessa estratégia articular uma rede, uma rede internacional, que tem uma posição política clara, tem uma política anticapitalista, obviamente, uma política antimanicomial, sem dúvida, mas trocar experiências, porque a experiência de cada um de você é uma experiência rica, importante, que deve ser usada para ensinar uns aos outros, e em jueves estaremos às nove da manhã e na sala 311, tentando discutir um pouco como concebir essa rede internacional. Ok? Muito obrigada, Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Marcia. E vamos passar a palavra então para Cecília. Por favor, Cecília. Boa noite. Muito obrigada por estar a esta hora, aqui, não? É uma mesa tarde. E agradecer a convidência, felicitar a organização da rede também, porque... Não sei se há alguns companheiros que estivam no ano passado na fundação da rede, e um dos objetivos que foi este ano em Uruguai também tinha que ver com poder respaldar um pouco o processo em Uruguai, em este caso, a um ano de aprobação da lei de saúde mental em Uruguai, que se aprobou em agosto do ano passado, e que a um ano de sua aprobação, digamos, não aconteceu nada. E o que se há passado é algo de poder presionar ou de começar a presionar. Digo, não aconteceu nada, e, em realidade, uma boa notícia, segundo o Ministério, para não ser injustos, é que se rechazaram muitos pedidos de apertura de hospitales ou lugares monovalentes, e, obviamente, com lógicas manicomiales, o qual poderíamos dizer que, então, algo se fez. E, em estes últimos meses, a partir de também, começar a presionar. Também se empezaron como poder fazer alguns movimentos. assim que, bem-vindo a este encontro e bem-vindo a poder estar com muitos companheiros de muitos países. Sei que há gente de Brasil, assim que vamos tratar de abrir mais despacio. E, bom, a gente de Argentina e também temos companheiros de Itália, muitos de Uruguaios, Costa Rica, bueno, Nicarágua não me lembram agora. assim que, bom, realmente, em isto de o intercultural e de conhecer também as realidades, seguramente estes dias vão ser muito fructíferos em saber onde vamos ter que ajustar algumas coisas, outras, aprender para não repetirlas, e também valorar, capaz, que as coisas que se estão fazendo aqui, que são muitas e estão invisibilizadas. O outro dia estive na apresentação de uma tese da companheira Dulcinea Cardoso, de Bibliobarrio, que é uma das coisas que, para poder começar também a pelearnos com as palavras, agora que o companheiro falava de os trastornos mentais, como sabem, as palavras produzem também subjetividades, e todos os dias vão aparecendo novos trastornos, ayer apareceu um trastorno em isto de ter mascota, por exemplo. Ter mascota e que sejam os filhos de um poderia ser gerador de um trastorno mental, assim que váyanse preparando, porque, em realidade, se nos guiamos por os novos trastornos, estamos fritos, mas, 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 tem que ver com isto de seguir podendo perguntar-nos coisas, e sobre todo em isto que planteava a companheira de uma boa prática ética, não deixar de perguntar-nos, não? Mas, voltando a Dulcinea, e em isto das palavras, e tomando coisas também dos companheiros argentinos, uma das coisas que dizemos, é como nominar as pessoas padecentes de a psiquiatria, de suas instituições, de prácticas, de a psicologia também, de estas tecnologias de poder, e de saber que arrasan subjetividades, e que, em realidade, para os que trabalhamos neste campo e com subjetividades arrasadas, é um desafio isto do deseo, porque a veces o deseo também está diagramado e institucionalizado, então, em realidade, muitas vezes, em isto de o aplastado e o aplastante, por onde passa o deseo? Por exemplo, poderia passar por seguir encerrado em um manicomio, se podemos chamar deseo a um deseo aplastado. E, bueno, e nesta apresentação, volvo a Dulcinea, isto é um pensamento rizomático louco, um companheiro, e me fiz a acordar a este companheiro, e dizia, bueno, pero falamos do padecimento da psiquiatria ou do padecimento do psiquiátrico, e não falamos do padecimento nosso de as instituições e dos nossos próprios conflitos com as instituições que habitamos, que peleamos, e muitas vezes, como diria Deleu e Iguatari, nestas sociedades esquizofrenizantes que nos terminan dividindo e excidindo entre projetos de vida, projetos políticos, projetos éticos, culturales, me parece que não está mal poder também mostrar nosso sufrimiento e nosso padecimento entre os conflitos que se nos gereram. No caso meu, hoje, eu estou representando ao colectivo Vilar de Voz, que é um colectivo que gera uma práctica anti-manicomial autônoma dentro de um manicomio, o qual, imagínense que estes conflitos que traía o companheiro se podem multiplicar por estar tratando também de fazer algo na mesma instituição que um critica e generando, e isso me me fez acordar agora Ana também, Vilar de Voz nasce como uma experiência alternativa em saúde mental há 20 anos e há pouco, capaz que para sua história, começou a fazer um giro hacia práticas alternativas e alterativas. Se não podia alterar, e na realidade o tomamos do movimento zapatista, se não podia alterar, meterse, ia ficar como um movimento paralelo ao que estava acontecendo e aos cambios que queríamos gerar. Posicionar como um movimento social e também como um movimento alterativo nos permitiu fazer alguns movimentos entre eles também potenciar o tomar a voz como um meio de comunicación, como um meio também hijo de este tempo, em estas imagens que também nos traía Ana, que me parece muito importante esta questão de recuperar o gesto e não quedarnos com as imagens que congelam e quando estamos falando do manicomio estamos falando e está bom não perder o de vista do entrecruz e loucura pobreza, isso é o que nos segue recordando o manicomio e os gestos que nos recordam são os gestos do dolor, o terror e e volvo, a pobreza que deteriora e a pobreza que também exclui doblemente porque então já não somos louco nada mais somos também pobre e nesse marco me parece interessante por menos contarles e porque o tempo é tirano que pudendo fazer estas prácticas que me parece que que tienen que ver de poder moverse en esta tensão de lo instituido e lo instituente permanentemente e poder perguntar-se nós hemos podido construir desde uma ética da autonomia de uma ética do encontro e de uma ética do acontecimento práticas que vão devinendo como acompanhamos os sujeitos e acompanhamos também os processos tenendo claro alguns objetivos que têm que ver com isso que se pode vaciar se não ponemos conteúdo que estamos falando de os direitos humanos porque na realidade quando falamos de direitos humanos eu penso que o mínimo que pode passar a uma pessoa é o que temos casi todos um techo um quarto comida dignidade limpieza acesso a cultura a educación como mínimo aquilo que te humaniza e que te pone como animal un bicho estas fotos que traía Ana desde la niñez empiezan como este encierro que empieza a molestarnos y que a algunos no nos molesta directamente nos domestica en ese marco poder generar la posibilidad de luchar contra estas subjetividades hegemónicas a nosotros nos permitió a partir de pensando mucho en Spinoza luchando contra estas pasiones tristes provocadas por los autoritarismos y la verticalidad también del manicomio pero también de estas sociedades como generar máquinas de alegría de procesos subjetivantes que den lugar a otros sujetos que hace unos días lo decía que de los brasileros aprendimos en Florianópolis que ellos mismos decían la reforma nos dio muchas cosas en Brasil pero nos hemos quedado en la nominación de usuarios y en la misma nominación de usuarios que es mejor que la de trastorno pero tenían razón porque decían una cosa nosotros en Pilar de Voz hablamos de participantes y participantes de la vida no son pacientes no son usuarios son personas que participan pero la misma noción de usuario queda invisibilizada lo que se hizo en la reforma porque si una reforma pudo hacer que yo estudiara hacer que trabajara mi proceso de subjetivación es que soy trabajador soy tallerista soy un profesional porque pude acceder a eso soy en el caso de un medio de comunicación un locutor un entrevistador un comunicador un investigador un militante este entonces como también estamos preparados para poder alojar toda esa diversidad subjetiva en sociedades que en realidad vemos como homogeneizan permanentemente homogeneizan permanentemente así que bueno algunas ideas para compartir y para no pasarme de tiempo entonces seguiremos conversando y gracias gracias muy bien gracias Cecilia disculpe cortar su tiempo estamos apurados en una mesa tan grande vamos escuchar ahora Ana de Costa Rica tenemos varias Anas en la mesa bueno nuevamente buenas noches yo soy de Costa Rica tengo 0.33 segundos por diapositiva así que empiezo a correr yo soy del área de pedagogía tengo la experiencia casi que por accidente de base educación especial y tuve la oportunidad de aprender de inserción laboral con una beca con el gobierno japonés y a partir de esto en los procesos de inserción laboral de personas con todo tipo de discapacidad me di cuenta que la parte de la sexualidad pues nos cruza verdad transversalmente y de como esto podía determinar muchas cosas también en el ámbito laboral entonces bueno en un trabajo final de casi no se ven las imágenes de maestría estuve estudiando con un compañero investigando en un trabajo de campo lo que era discapacidad que sabemos que la persona tiene la deficiencia adquiere la discapacidad cuando el entorno no le provee lo que requiere verdad y de cómo la sexualidad viene a tomar un papel importante mitos importantísimos alrededor de la persona con como les decía con todo tipo de discapacidad número uno es una persona asexuada vive de forma infantilizada y vive una sobreprotección increíble en la mayoría de los casos en Costa Rica ya fue catalogada la sobreprotección como una forma de violencia que esto nos ayuda pero bueno que anda deambulando ahí por todo lado luego en el área de sexualidad se reduce a la genitalidad y a la actividad coital es una función reproductiva heteronormada y un derecho para varones y falocéntrica verdad eso fue lo que fuimos descubriendo entonces cómo es la vivencia de la sexualidad de las adultas con discapacidad aquí contarles muy rápidamente la ruta metodológica como trabajábamos muchísimo con personas que no leen ni escriben nos agarramos muchísimo de la parte artística que dibujaran y hacíamos mesas largas donde todos tenían un espacio un lugar la parte oral y era impresionante verdad las cosas que salían ahí bueno los principales hallazgos a nivel familiar sobre protección hay una absoluta vigilancia y monitoreo de los procesos sexuales enfocados a la intimidad esto es que la poca intimidad que se vive los padres o los profesores andan comentando verdad en los centros un control absoluto de los posibles grupos sociales yo controlo con quién andas verdad si es que le permito tener amistades porque si no hay un control absoluto de que voy recojo a la persona la llevo a la casa hay una negación del ser como persona independiente o sea en nuestro caso hay una ausencia paternal del 93% en el núcleo familiar de personas con discapacidad y a pesar que ya empezamos a hablar de encargados si tenemos que mencionar que quien está ahí atrae generalmente la figura materna entonces yo mamá lo sigo viendo como mi bebé mi niñito y hablamos de Anita Anita tiene 38 años verdad entonces eso interviene profundamente hay un enfoque distorsionado del ser humano con discapacidad como les decía como un niño asexuado y eterno y hay una imposición y control futuro a nivel educativo que nos encontramos hay bueno yo amo mi país pero yo creo que funciona bajo una enorme doble moral ahorita estamos en una lucha por la educación sexual en el sistema educativo y la familia marcha en contra de esto diciendo somos nosotros quien educamos y no el sistema educativo entonces una doble moral que nos hace mucho daño y nos destruye pensando en una educación sexual no solo para la persona con discapacidad sino para todos verdad ausencia de temáticas relacionadas a la sexualidad en planes y programas hay un monitoreo con un alto nivel de desconocimiento por parte de los docentes o sea no hay un manejo con respecto a programas sexuales y hay una incorrecta asesoría a padres en temas relacionados a la sexualidad según la subjetividad porque sabemos que somos en la parte docente si yo pienso de alguna manera lo voy a filtrar con mi grupo de estudiantes directamente entonces si yo soy la que colaboro con el sacerdote y no creo y no apoyo la diversidad sexual por supuesto que voy a estar refiriendo a los servicios psicológicos psiquiátricos a mis estudiantes con diversidad sexual por una no aprobación muy asociada a la subjetividad a nivel social una invisibilización social de la persona hay un enfoque distorsionado de esa persona con discapacidad que no solo la familia lo ve de forma sexuada sino que la sociedad lo ha visto también de esa manera hay una intervención social negativa con consejo la vecina le recomienda a la persona haga tal cosa con él verdad como si esta persona no existiera estamos hablando de adultos y quien termina siempre interviniendo es un grupo social generalmente con consejos erróneos allí una poca disposición de los grupos sociales sin discapacidad por aceptar socialmente a los miembros con discapacidad y hay perspectivas erróneas en función del sentir y del comprender el afecto a nivel laboral casi nulas opciones laborales que permitan brindar autonomía e independencia los muchachos que son bueno más funcionales dicen si tengo una novia pero en mi casa no puedo tener relaciones y como pago un hotel si no tengo una opción laboral entonces ni siquiera hay una viabilidad económica para permitirme tener un espacio privado falta de recursos económicos para pagar espacios físicos y serias limitaciones en ámbitos de trabajo un ejemplo rapidísimo que me pasa a menudo es la persona síndrome down es enamoradísima verdad ellos son tan enamorados dice todo el mundo y los trabajos los mandan a darle un beso a una compañera declarele su amor a esa compañera y la persona va y lo hace por supuesto que hay un compromiso intelectual que si la persona no ha recibido la correcta educación sexual probablemente lo va a ir a hacer no porque tenga un sistema reproductor con un líbido altísimo o que lo exponga tener otro tipo de hormonas que lo hacen más enamorado sino que al tener un compromiso intelectual y si la persona no ha recibido esta educación va y lo hace esto les ha costado el trabajo entonces por eso decimos que es una función social la que tenemos importante porque a costa de nuestro mal actuar socialmente hablando ponemos a estas personas en una enorme desventaja este bueno los vemos teniendo me beso con todas porque todas son mis novias en los centros de adultos con discapacidad no hay una claridad de quién es mi amiga y quién es mi pareja y quién es mi novia mi mamá no me deja si se enamora tiene que ser con alguien y ese alguien se va a aprovechar bueno el nivel de abuso este es altísimo verdad principalmente en familias y en los propios centros y bueno este en las temáticas que se abordaron principalmente era nombramiento de las partes del cuerpo como mestruo como eyaculo discutir sobre los valores algo importante aquí era que a mayor se hicieron 22 talleres en dos provincias por dos años se estuvo trabajando el tema y algo curioso era que los papás se escondían detrás de las ventanas a escuchar que les enseñábamos a los muchachos y a mayor compromiso de la persona mayor control y por supuesto cuando después de que les enseñábamos a usar por ejemplo el condón ya la siguiente sesión ya no los dejaban participar porque los estábamos pervirtiendo verdad este bueno y aquí para porque me queda como un minuto así en resumen lo que podría comentarles es que número uno la persona como como sujeto de derechos tienen un cuerpo que siente que desea se les ha aclarado a los padres de familia ellos no les pertenecen a ustedes ellos son personas independientes a ustedes y después de que se tuvo esta experiencia con los propios muchachos hicimos talleres con las familias que quisieron participar y fue un giro de 360 grados y yo les decía a las familias como nacieron ellos verdad como nacieron ellos entonces cuando las mamás principalmente se daban cuenta que no son propietarias de ese cuerpo pues las cosas empezaban a cambiar entonces romper con los mitos de que son niños de que son asexuados hay un un autor que lo resume de que nuestra sexualidad está diseñada para heterosexuales para reproducir en el marco del matrimonio y no es la realidad que está ocurriendo entonces como podemos también ver dentro de toda la gama de personas con discapacidad una diversidad sexual existente válida y de derechos verdad por los que hay que apelar y bueno cierro con esta frase que me encanta de Rosa Lucemburgo siempre luchemos por un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres tenemos una tarea grandísima muchas gracias Ana entonces vamos escuchar ahora a María Ana Fola muchas gracias bueno bienvenidos a los compañeros y compañeres y compañeras de otros países este digo bienvenidos porque yo soy de esta casa de estudios entonces me siento un poco como en la cancha propia digamos ¿no? al igual que Ana y Cecilia este yo en realidad eh trabajo sobre todo con privación de libertad con las con las mujeres presas me gustaría tirar titulares en realidad que uno tiene que ver este con cierta concepción de derechos humanos el segundo titular tiene que ver con el pasaje del bienestar penal al neoliberalismo penal y la última es una interrogante que surge que surgió en otra en otra jornada que tenía que ver con la soledad o no cuando estamos trabajando en estos campos que fueron enunciados por todas todas y todos nosotros lo primero que quiero leerles es una una nota el principio de una nota periodística de una compañera argentina que vive en el país que se llama Azul Cordó que dice lo siguiente murió sola observada por una cámara en uno de los cuatro calabozos de piedras fríos húmedos grises de la sala 16 del hospital vilar de bo soledad olivera tenía 21 años de tristeza el 20 de enero decidió acabar con eso antes había estado atada de pies y manos empastillada sin poder reconocer a su madre su cuerpo llevaba las marcas de la calle y de una extensa institucionalización del abandono que produce el encierro esto remite a una situación real concreta de esta joven que se llamaba Soledad Olivera que fue encontrada suicidada en el hospital Vilar de Bo y donde la familia no la podía encontrar y gracias a las acciones justamente de Radio Vilar de Bo que pudieron hacer un nexo lograron que la familia se encontrara no con Soledad Olivera sino con el cuerpo de Soledad Olivera que había sido despachado a un cementerio sin corroborar digamos los pasos a seguir de lo mínimo que se puede hacer es avisarle a la familia exactamente de los derechos humanos quisiera tomar lo que tú planteabas en relación a la ética pero pensarlo focalizadamente en lo que tiene que ver a las políticas de derechos humanos en nuestro país y cuando estoy diciendo eso estoy pensando en tres cosas una que efectivamente Marc estamos de acuerdo contigo que nosotros estamos en contra de las políticas imperialistas de Estados Unidos notoriamente no solamente con este gobierno sino con todos los gobiernos anteriores lo segundo es ubicarnos en una en una zona de peligro digamos por los acontecimientos de los últimos años de Argentina y de Brasil que nos ponen en un lugar un poco difícil porque seguramente pasemos por algunos de los procesos que han tenido estos países y que además nos conmueve profundamente por todas las las idas para atrás en muchísimos campos sobre todo en el campo de la salud mental pensando básicamente en Brasil pero también en Argentina y sobre todo también pensando en las políticas carcelarias que han tenido ciertas similitudes entre estos tres países una cosa que me parece que es importante ubicar que el tema de los derechos humanos en nuestro país empieza a tener nombre propio derechos humanos en la dictadura creo que fue un similar proceso en Argentina y quizás en Brasil donde se acuña digamos o se fortalece la nominación de derechos humanos a través de nuestros exiliados por el mundo que tuvieron que hacer ciertas transacciones también para poder sobrevivir digo transacciones porque en ese momento para nosotros entre los años 70 y 80 básicamente no se hablaba de derechos humanos sino que se ubicaba a a a estos héroes y heroínas en ese lugar no como no como debiendo estar en una posición de alguna manera pasiva sino que en una posición activa pero por los aconteceres de la vida también algunas instituciones de derechos humanos sobre todo internacionales se juntaron digamos con esta situación por ejemplo amnistía internacional que necesitaba en ese momento crecer y fundarse digamos con otros y puso digamos a estos compañeros y compañeros en ese lugar ya no como los luchadores sino como víctimas entonces al igual que como planteaba la compañera me parece que si pudiéramos sería muy noble poder salirnos de la nominación de derechos humanos aunque sabemos que eso es por ahora imposible pero si podemos decir que hay dos formulaciones posibles una la burocratizada la que no dice nada la que utilizan nuestros gobiernos muchas de las veces la que se ampara en esa nominación buena de derechos humanos y la otra la que utiliza determinados posicionamientos de los derechos humanos como una plataforma de lucha y que no es solamente de aquellos que dicen que luchan por los derechos humanos tres minutos no dije nada bueno sigo con las cosas que quería decir en nuestro país en particular comienza el gobierno del frente amplio comienza el llamado gobierno progresista en una postura de bienestar penal del welfarismo penal en donde la principal posicionamiento es la rehabilitación que supone que las reformas sociales son las que van a ser aquellas que van a disminuir la delincuencia en esta en esta forma de bienestar penal el estado es responsable de la delincuencia mediante el castigo y mediante la asistencia y supuestas ayudas el tratamiento es una cuestión técnica y se trata de darle una segunda oportunidad a aquellos que han delinquido aquellos que han delinquido quiere decir en estos contextos aquellos que van a la cárcel no aquellos que han delinquido para nuestro país y seguramente para los países que nos que nos rodean y otros también lo podemos ver en muchísimos casos pero últimamente los pairanos que ahora bueno están requeridos parece por por la por Argentina y demás quiero decir con esto que si bien Tabaré Vázquez en su comienzo en el día de su asunción en su discurso inaugural habla de la humanización de las cárceles y todo lo demás está impregnado también de esta concepción de bienestar penal pero luego a medida que van pasando los gobiernos progresistas en particular bajo el gobierno de Mujica se empieza a proceder si se quiere desde el neoliberalismo penal donde de alguna manera la seguridad remite a la criminalidad y donde se pone como figura como figura y discurso hegemonizante aquello que excluye y aquello que produce la inseguridad es decir hoy por hoy por lo menos en Uruguay hablar de seguridad es en realidad hablar de la inseguridad no hay un planteo por ejemplo de aquellas mujeres que sufren de violencia que sufren atentados digamos contra su integridad eso no pertenece digamos a nuestra seguridad ni mucho menos planteo esto porque y yo voy a terminar planteo esto también para poder pensar qué es lo que nos ha estado pasando en los años anteriores para de alguna manera poder focalizarnos en lo que nos podría pasar dentro de poco y ver también como colectivamente podríamos hacer algo para que eso no nos sucediera y el último punto que quiero comentar es esto de la soledad de nuestras acciones muchas veces hemos sentido hablar de cuando uno está trabajando en concreto en una institución de encierro en el bilar de bo en las cárceles nuestras acciones terminan siendo o se terminan enfrentando en algún momento a nuestra soledad que seguramente muchos la hemos experimentado yo creo que una de las posibilidades de no encontrarse con esa soledad con ese agotamiento con ese agotamiento corporal es también pensar que las acciones las estamos realizando en conjunto con esta población y no visto digamos como desde afuera y lo último que quiero plantearles es una frase de Clarice Lispector que voy a confesar que la tomé de facebook no la chequeé pero igual la frase está buena dice lo siguiente Clarice Lispector supuestamente dejo registrado que si vuelve la edad media yo estoy del lado de las brujas muchas gracias bien yo estoy coordinando esta mesa estoy muy feliz de estar aquí y solo gustaría de hablar alguna coisinha a respecto de el assunto que me es muy caro y con el trabajo muchos años que es la patologización de vida y un movimiento yo soy militante de este movimiento que es irmón de un movimiento argentino que se llama Fórum Infáncias entonces yo gustaría solo de hablar que a veces el inicio de estos grandes problemas mentales comenzan en la infancia y en una infancia saludable dentro de las escolas en que se proliferan a cada día los transtornos que fueron colocados por la Cecilia entonces que no están dentro de los parámetros ditos normais para la escuela estas crianças son rotuladas y comenzó todo un trabajo de medicalización que termina y muchas veces en patologías muy graves que son normales que son no están de acuerdo con lo que está padronizado en determinado tiempo y en determinado lugar entonces yo solo quería llamar atención que muchas veces el inicio de estas doencias mentales trastornos entonces yo gustaría levantar estas cuestiones porque los profesores aprenden a rotular infelizmente aprenden con los médicos porque los profesores encaminan y ven el diagnóstico los encaminan 10 ven el mismo diagnóstico y en el 11º el profesor ya sabe hacer el diagnóstico entonces entonces es preciso a gente pensar un poco en estas cuestiones de patologización de medicación de infráncia para que a gente possa alargar un poco o nosso olhar para vislumbrar o inicio muchas veces de patologías sérias que ocorren por uso inadequado de medicamentos gracias y yo paso a quien quiera usar la palabra por favor se manifeste para a gente abrir las discusiones aplausos aplausos